e fala seguidores e seguidoras do meu canal tudo bom com vocês sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo primeiramente gostaria que você se inscreva nesse canal deixar seu like comentar se você achou o importante que você faça isso para mim continuar gravando conteúdo para você aí toda semana beleza vou tá fazendo aí pessoal uma organização no tang né chegou alguns umas caixinhas de tang aí ó ainda tinha um pouco ainda é esse formato aí que eu coloquei o que vocês podem observar é esse formato é para quem tem um espaço muito grande e muitas vezes cai né o as caixinhas caem em cima da outra então eu acabei colando elas fiz daquele jeito lá que vocês viram né mas aqui eu vou mostrar aqui para quem tem acesso a mais bandeja no caso né vou mostrar para vocês aí que eu acho que esse jeito também fica muito bom coloquei uma bandeja eu fiz a medição lá para ver se ia caber né a altura certinha da caixinha do suco tang e em seguida aí eu comecei a colocar ó nesse sentido aí nesse formato que eu acho que fica muito bom também é em alguns lugares tem uma limitação de bandeja tá bom pessoal às vezes não tem bandeja suficiente para você fazer tipo cada coisa dessa fileirinha dessa de um em uma né então o que que acontece você vai ter que fazer aquela colagem lá que eu mostrei no início do vídeo para vocês colar as caixinhas né isso é para mercadinho pessoal geralmente comércio atacados muito grandes ou comércio bem maiores supermercado eles mandam produzir o display para refresco de fruta no caso que é em pó né eles mandam produzir tem empresa empresa especializada nisso eles faz né e já fica muito mais fácil porque aí você só tira da caixinha e vai colocando no expositor antigamente a tang né o tang aí vinha com os expositores também só que de uns tempos para cá eles pararam de fornecer né pelo menos aqui na minha região é isso ia muito da distribuidora que você comprava esse esse produto nem a voz distribuidora mandava junto com a mercadoria um expositor para esses refresco tang né agora não faz mais isso então você tem que se virar você tem que procurar uma forma aí e tá expondo ele no seu comércio da melhor forma possível é dá muita dor de cabeça porque é um produto pequeno é um produto leve e muitas vezes é um produto muito frutável muito fácil frutar então você tem que colocar ele muito bem posicionado além de muito bem posicionado você tem que deixar sempre muito bem organizado porque como ele é um produto leve pequeno muito fácil pegar ele colocar em outro canto então as próprias pessoas quando vai tirar muitas vezes eles tiram e deixa tudo bagunçado então é um produto que dá um pouquinho de trabalho manter dentro da loja não é isso então você que é repositor se você tiver é bandeja sobrando é muito legal você fazer isso aí ó porque ele fica de uma forma melhor para você poder porque de certa forma ele fica individualizado nem dá para você puxar a caixinha lá tirar a quantidade que você quer e depois colocar a caixinha no mesmo lugar tá ou então você faz daquela primeira forma que eu tinha mostrado para vocês no início do vídeo também fica muito bom então vocês podem observar que eu tô colocando caixa a caixa e também fica uma aparência muito boa apesar de que eu percebi que o tang não sei o que aconteceu com ele eu acho que diminuiu um pouco mas vocês podem observar que a caixa parece que tá vazia mas não a caixa a gente pegou e colocou tudo certinho tá vendo que eu tô fazendo a distribuição para ficar a mesma quantidade às vezes ele fica durinho o pacote a gente vai lá tira também e deixa no formato certinho então eu tô mostrando aí esse formato para vocês aí que fica muito bom fica muito agradável aí de se expor na loja né é tá vendo esses buraquinhos aí a galera que tem tribofobia tem dificuldade mas mesmo assim aqui fica muito bacana a exposição então é isso muito obrigado você